13 de agosto em 94 Levou mais um companheiro Cantador e violê E foi morar a combi Nosso querido tunico Caboclo de tradição O parceiro e amigo Detinou com seu irmão Quanta glória e quanta fama Essa dupla conseguiu Ai, ai Grande artista e grande homem Por isso ganhou o nome Do coração do Brasil Brilha uma nova estrela Enfeitando o infinito A estrela sertaneja Está brilhando bonito Hoje o túnico descansa Ao lado do criador Na seleção dos artistas Ele é outra conquista Troféu de nosso Senhor Morre o homem, fica a fama É um ditado verdadeiro O Brasil inteiro Ama esse eterno companheiro Essa é nossa homenagem Com carinho e gratidão Ai, ai Seu nome ficou na história Sua imagem na memória Tônico querido irmão Obrigado, obrigada Muito obrigado Quero convidar A maior revelação sertaneja no Brasil Com vocês Tom e Arnaldo Obrigado 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 Obrigado